Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué. Hoje eu vim trazer essa obra aqui para a gente estar conhecendo Sermões do Monte de John Wesley, publicado pela Editora Vida. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui? Então roda a vinheta aí. Então pessoal, eu vi esse livro lá na Conta de Sarzedas, eu fiquei bem curioso sobre esse material. Comprei esse livro aqui na livraria Oxadai, ali na Conta de Sarzedas, eu paguei R$23,00. É um livro que me chamou bastante atenção, porque eu gosto de ler materiais com esse viés. É um livro de broxura, mas muito bem trabalhado, a capa bem bonita, a Editora Vida foi bem feliz aqui no material. E aqui ele vai estar contando um pouquinho sobre o tema central, o assunto central aqui sobre esse material. São sermões, né, o sermão, na verdade, do John Wesley, referente ao sermão do monte, né, que Jesus Cristo falou. Achei bem interessante, eu vou ler essa parte aqui. Eu vou ler aqui essa parte aqui atrás, para que os irmãos aí possam entender a importância dessa obra aqui, publicada pela Editora Vida. Então ele vai dizer assim que, depois da emocionante experiência, né, na rua Aldergaster, em Londres, em que John Wesley sentiu o coração estranhamente aquecido, ficou encantado com a pregação e os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Considerou esse sermão com muita seriedade e dedicou a vida para seguir seus preceitos, como enfatiza com muita clareza nesta obra clássica. 30% dos sermões doutrinários de Wesley, 13 dos 44 tratam do Sermão do Monte. Wesley começou a trabalhar em seus sermões, comentários sobre o Sermão do Monte em 1735, e em 1750 já havia escrito e publicado todos os 13, durante aqueles 15 anos. Ele renasceu e pregava ao ar livre e o novo nascimento com o Espírito Santo a milhares de trabalhadores ingleses não convertidos. Esses 13 discursos, cuja verdade e eficiência foram atestadas pelos resultados do Ministério de Wesley. Estes agora, estão agora à sua disposição, extraídos dos sermões de Wesley editados em linguagem acessível ao leitor moderno. O autor é não o outro, senão o próprio Jesus, por alguns considerado mito, fraude, blasfemo, revolucionário, mas revelado aqui como professor, mestre, senhor, filho de Deus e Deus, não importa como Jesus é chamado ou compreendido. O Sermão do Monte dá provas de seu conhecimento singular, tanto que Deus como de homem. Mesmo os que mais duvidaram dele, precisam admitir a genialidade de seu sermão. Então, é um livro assim, bem bacana, bem legal. Vou deixar ele mais para baixo, assim, para a gente poder estar olhando. Está abrindo aqui, já vem a contracapa, as flores são amareladas. Eu particularmente gosto bastante, para leitura. aqui vem a impressão, primeira impressão em 2012, quarta impressão em 2018. Aqui vem o sumário, são 253 páginas. Aqui vem uma introdução, uma biografia de John Wesley, aí começam os assuntos. Quem é você? Obstáculo à santidade, seja abençoado, herde a terra, o reino do céu, sal da terra, cumprindo a lei, quando você ora, jejue pela graça, intenções puras, mente indivisa, receber os dons de Deus, a porta estreita, falsos profetas, os escolhidos e os preteridos. Aí vem o guia de estudo e o índice. Então, um material assim, bem legal, aqui vai falar sobre a introdução, contar um pouco sobre a vida de Wesley. e tudo mais. Tem bastante figuras, eu achei bem legal essa parte aqui também. A John Wesley, evangelista em inglês, teólogos, fundador do Metodismo. Ele vai contar aqui a história. Isso eu achei bem legal também, bem interessante. Porque nessa obra aqui, você já vai ter bastante, bastante conteúdo, sobre sobre John Wesley, a igreja e tudo mais. Vem bastante fotos, biografia de John Wesley, vai ter bastante, antes de entrar no texto, por assim falar. Então, tem bastante ilustrações, muito legal. As editoras estão caprichando nesse mercado, olha que legal aqui, tudo, fonte histórica, para que você comece. Aqui começa aqui, quem é você, sobre o sermão dele, sobre Mateus, aqui vem as referências bíblicas, do qual ele está tratando aqui, bem interessante, bem legal, você pode acompanhar na sua Bíblia, provérbios, bastante citações, e isso ajuda o leitor a entender o Romanos, por que que o Wesley estava falando sobre bastante citações, está vendo? Bastante citações, aqui também. Então, isso ajuda bastante o leitor a estar entendendo o sermão dele e baseado em que, né? Ele está conversando e falando, seja abençoado. Foi um homem que marcou uma época e teve uma influência muito grande sobre as igrejas e a forma de ver, pensar e doutrinar as pessoas. Foi um marco mesmo, muito legal. No mais, é isso. Aqui, já no final, guia de estudo. Deixa eu mostrar aqui, guia de estudo. Aí vem a biografia, vem algumas perguntas, quem é você, também perguntas. Está vendo? Bem legal. O capítulo 2, capítulo 3, também tem as perguntas. O reino do céu, o sal da terra. Está fazendo bastante perguntas aqui, né? Para você ir refletindo e meditar. Depois, vem o índice. E aqui, vem bastante. São as citações, né? E aquilo que ele vem tratando no seu sermão. Então, vem aqui um guia para que possa estar estudando. Então, fica aí a dica, um ótimo material. vale a pena comprar esse livro aqui, vale a pena estudar os sermões de John Wesley, que isso vai agregar o nosso entendimento espiritual e entender um pouquinho sobre essas pessoas que se dedicaram à obra de Deus, que enfrentaram dificuldades e tudo mais, mas mesmo sem apoio de muitas pessoas, eles contribuíram muito para o reino dos céus, né? Então, fica aí essa dica aí para vocês. Até a próxima, um abraço.